Música 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 Já mostrar, beleza Vai chegar de 31, 4h da manhã, treinar os personagens pra nós Tem até o soleiro dos caras aqui, mas vamos por partes, né Toshiro tá torno demais agora, então é mesmo, olhando, mano, beleza, ó, Toshireiro então, tá, começando pelo Toshiro, lembra que é o Step Up, né, 7 Step aí, o sexto garante os 5 estrelas, e só tem um garantido, então toma cuidado, rapaziada, o primeiro Step é Free, né, totalmente de graça e boa sorte pra vocês, beleza? Toshiro então, todos os ataques aqui são tipo melee, né, ataque de perto, porém focado em strong, né, todos os ataques causam freeze, nova skill de gauge, effect, heal 30%, a galera falou mesmo que ele venceu a skill, né, cara, uma skill de cura com o efeito de gauge, então vai curar, não, lá, rapaziada, não, curinhos, véi, é que sou Reaper para o Capitão, a filiação dele aqui, verde, SP 868, né, é um SP alto pra caramba, né, Killers Swipe para o squad zero, Killers Swipe aqui tá top pra caramba, Soltrade Sar 12, né, recarga dos strong de 12%, a menos ali, serve como link também, vai ter o efeito aqui de berserk de 100% também, caraca, que negócio diferenciado, mano, lembra, você vai ter o berserk de 100% e o DT de 50% também, né, menos dano recebido de 50%, Splitter mais 2, já vai ser ligeirinho na partida, tem o Full Stamina também de de dar mais dano nas strong 40%, e também o dano, uai, e também o Full Stamina de 20% aqui, já nas Scrinato do rapaz, é fi, o cara vai fritar, nossa, meu Deus do céu, tá Havoc de 20%, friends mais 1, é, deber ter de 5 segundos, pós do Freezer, né, dura 5 segundos a mais vai, é, digamos, compartilhar também, a, o status munich complete aqui, que é, quando ele toma o debuff, né, ele não toma nenhum debuff do game, e também compartilha esse efeito com a galera do time dele, beleza, ele vai ter 30% de, é, cura, né, com o efeito do gouge aqui, depois que estourar, provavelmente, né, então vai recuperar 30% de vida, deve ser, né, ô, né, né, bom dia, cara, Persect 40%, Bombardant, Marauder, tá louco, Bombardant, mais 1, Marauder, bate tanto midi quanto canje, SP, boost 80%, causando debuff, e mais, nossa, meu Deus do céu, top, hein, cara, tá forte, velho, forte, com a vida cheia, meu Deus do céu, o que você tá que arrumar, mano, tá louco, velho, e, velho, curinhas, né, porque estourou o gouge, ele vai recuperar a vida, ele vai ajudar ele a ter a vida cheia, 20% de full stamina aqui, ó, de dano a mais, né, Strong, Soul Bomb, ataque básico, é aqui esse que ele tá fazendo Strong, com vida cheia, fi, SP, boost 80% nas Strong, nossa, meu Deus do céu, o que você tá que arrumar, Persect, nossa, velho, cara, vai arrebentar, ele vai arrebentar, nossa, estourou o gouge, rapaziada, não tem quem segura no dano, não, velho, tá louco, muito forte, é poder demais, é poder demais, então, Toshirão vem desse jeito aí, lembrando que tem esse esquema do Sairzinho aqui também, né, 30%, depois se estoura o gouge aí, as skill day vai carregar muito mais rápido, então, muito bom, tipo, vai dar aquela, tá ligado, aquela avançada ali, mano, muito bom, beleza, então Toshirão, rapaziada, caraca, hein, na arena, no start mais 10, tá, hóspede, start, start, start power up item mais 2, que é bom também, cara, friends mais 1, então vai ter friends mais 2 em level 5, e mais um especial move aqui no level 10, beleza. Vamos ver o Kanamera, Kanamé, todos os ataques, é, no caso, focado em strong também, e é range, né, ataque de longe, tem todos os ataques que, no caso, vai ter drain, que? Nova skill de team party, caraca, vai dar uma velocidade de movimento em 30%, pra galera que for hurt, estiver junto com ele, inclusive ele. Imagina esse combate aqui com item novo, ó, imagina você combate 30% com item novo, tá ligado, lá de que eles trouxeram de move speed do anime, aí você coloca dois esqueminhas da velocidade também, nossa, meu Deus do céu, o cara vai dar um veneno, mano, dengão, esse é o dengão, ligeiro, hein, dengão ligeiro na corrida, né, sorri por barra rola, beleza, duas filiações aqui, focado em SP também, 864, killer de novo, affiliation, tá, no affiliation, né, sarzinho 12 também, resistência a freeze, 100%, splitter mais um, havoc de 20% aqui, na screen nada, né, ó, tem freeze mais dois, triplico, hit do island strong, rapaziada, bruiser mais 20, devassage 40, tem guard break, hit hide the enemies, cara, olha pra você ver, vai acertar a galera que fica escondida no cenário, e também guard break, pra não precisar usar strong pra quebrar a guarda, vai farmar potion e super potion, mano, que? Que que é isso, mano? Vai dar mais strong pra galera que for rush também, junto com ele no time, 20%, não fala qual o personagem que é, tipo a filiação, então qualquer filiação, inclusive ele, 20% a mais de danos strong, então, debilitei de 2 segundos pro Drander, que vai causar dor em quase toda hora, por causa desse friends mais 2 aqui, ainda mais o Vortex tá ligueado com explosão, cara, fi, vai farmar dropx também, 30%, cara, ó, louco, ó, farminhas, karma farmar potion, super potion, dropx, aumento dano, friends mais 2, drain, caraca, legal, cara, vai ter um processo de movimento insano também, que você tem por cento que é a mais, um skill nova, né, caraca, sempre vem um farminha, sempre vem um farminha agora, né, legal, hein, kitzeiro do canameiro aqui, tá interessante também, cara, em questão de dano, tá, friends mais 2, já é legal nessa parte, hum, beleza, não tem persegue, mas tem uns 20% aqui, é, então, é, 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 questão de dano, 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 não vai ter muito dano não, né, apagado, tem como, friends mais 2, vamos pôr tipo um berserker 50%, com mais 20, 20 aqui, não, não, vai ter um dano inegal sim, vai ter um dano inegal, cara, cara, pelo kit dele sim, cara, vai ser muito bom, e pro auto farm, rapaz, pro auto farm, controle que vai ter na partida ali, pela segunda skill dele, cara, mais esse esquema aqui da velocidade, pra você formar umas partidinhas ali no auto farm, só beleza, mano, que delícia, fora o Dwayne também, cara, vai ficar com a vida cheia toda hora, então, legal, hein, legal, personagem interessante, farminhas, legal, cara, legal. Agora temos o Sajin, até o Doth ficou top, ou o Kurosaki, vamos ver, cara, todos esses tipos de ataques são melee, caso ele focado em normal ataque, ataque básico, todos os ataques dele causam paralisia e lacerate, Strong 2 on Vortex nele mesmo, tá, nova skill de Brave Battles only, ah, nos primeiros 10 segundos ele tem fler mais um, caraca, diferenciado, hein, ó, na moral, primeiro 10 segundos ali, ó, se ele tiver fler mais um, vai pro fler mais dois, no primeiro 10 segundos ele vai sempre arrebentar, na moral, ele é azul aqui, se ele falar que o cara não é roxo, ele é azulzinho aqui, Speed, sobe pra Capitão, focado em ataque 811, cara, 811, man, Killers no Affiliation e humano, ok, e Shad tá na mão dele, vai pegar, mas vai quebrar, vai ser PvP, vai ser PvP, PvP, o Rainbow tá ferrado na mão dele, não vai casar nenhum com o 2 aqui, cara, Speed mais um, padrão zero, Blizzard 20, Fler mais dois, nossa, Fih, Previndo, nossa, Previndo ST também, cara, cara, eu tenho que pegar esse cara aqui, mano, isso aqui é brigatório, mano, vai virar, Fler mais três, pô, Fler mais três, debilitei 5 segundos, Paralise Lacerate, pegou 5 segundos a mais ali, tem coisa pra não ser empurrada, né, com algum skill do inimigo, Guard Break, Ignore a possibilidade, Brave Battle, Caraca, mano, Ignore a invisibilidade, pô, nossa, véi, tá, ó, tá muito quebrado, até o Fih, de o Gran, esses caras na mão dele também, vai fritar na pancada, véi, deu a metade da vida ali, né, 50% ou menos, ele vai, digamos que ganhar, 50% também sobre o que ele já tem, entendeu, Fih, não, Caraca, mano, esse cara morrer por ali, vai ser uma só, cara, Fih, não quer pvp, eu vou jogar no prazer, cara, compensa, viu, o Chad vai pisar no campo, vai ser evaporado, realmente, cara, nossa, mano, que da hora, hein, Fih, cara, vai arregaçar demais, mano, Fih, Flur mais 3, nos primeiros 10 segundos, já ignora a incivilidade, previne o Let's Eat, Fih, toma muito menos dano, depois que ele fica com a metade da vida, ou menos, Caraca, mano, muito forte, muito forte, Bruiser vim, ó, ainda puseram um Bruiser vim a mais aqui ainda, cara, fora o debuff do cara, meu Deus do céu, mano, DT 20 aqui, nossa, Caraca, hein, colocar uns DT 20 ali, vai ficar fã, e vai arrebentar no dano ainda, Toshiro carregando esses banhos nas costas, aonde, mano, aqui, o que que é isso aqui, ó, o que que é isso aqui, o que que é isso aqui também, Farminhas, Toshiro farm, pote, super pote, droplet, uai, saberão, se você pegar um cara, tipo, mais roubado, tipo, um, como posso ficar pra vocês, mano, um Jugran, um, até o Tsukishima, cara, por ele ignorar a incivilidade, ele passa um pouquinho de atura nessa parte, entendeu, mas mesmo assim, agora o cara já faz aqui também, entendeu, pode parar, colocar ele com um Pirce Bar, um, um, um Dodge, hein, cara, vai ter Flour mais 3, vai ter Flour mais 3, cara, dá até pra pensar no Doodzinha, pra ele aqui, cara, na moral, dá pra fritar, nossa, imagina ele focar na defesa também, porque já vai ter dano, cara, é, não tem aquele esquema, quando ele fica com o menor da vida, ou menos ali, numa porcentagem, dá pra colocar o Stamirio também dependendo, do Stamirizinho, cara, dá pra fazer um monte de coisa, cara, quem precisa de Farma, quando tem Gauge, com SP Boost, alguma não, é, vai carregar, cara, mas, assim, ó, pelo Friends mais 2 do Kanami também, cara, ele vai causar muito debuff, em super forte, entendeu, é tipo o Uru, cara, o Uru fuma super forte, por quê? Por causa daquele esquema também, do Flour mais 2, tal, por causa que ele tem muito Hit, tá ligado, e é muito fácil causar debuff, então, o Kanami também vai ser um cara que vai se farmar bem, cara, vai se farmar bem sim, Friends mais 2, ó, vai pegar muito Hit, mano, ainda mais do Forte, tá ligado com explosão, eita, o Uru, pega o Sardin, Maceto, vai nessa também, quem que é o Uru na fila do pão, mano, quero colocar o Uru, quer Fritai na pancada, é, pra esse cachorro ser o Zaraki, o Novan, se o Toshiro, e a Tiro, e se o Toso, encalado, brincadeira, isso não compensa, trocaram os esquemas, cara, mas tá top, hein, rapaziada, tá muito top mesmo, agora o Banner C aqui, velho, tem as duas também que são top demais, só e foi o Uru It, se usa a versão aqui, o Charlotteiro, na moral, Charlotte, Dordone, Sirud, Dordone serve mais pra, pra Super, não, é, Guild Quest, que ele é capitão, se tiver alguma coisa pra ajudar, mas mesmo assim, velho, agora tem o Ricorn também, que pela filiação e tal, serve a Tor, no caso, tudo aqui, que ele não serve a Tor, né, o Rei Bankai também, que hoje em dia já, sem dano, defasado aí, infelizmente, né, sai em 12 padrão, os dois são Sardos, acho que é tão Dordone, quase nem que eu nem lembro, cara, nem lembro, e tem também o Grimmie Joe, que é um, ele é daninho, cara, é um daninho da hora, né, Grimmie Joe aqui, focado pra, que ele é só o Reaper, Milik, Guild Quest, pode ser que ele quebre um galho ali, na parte de suporte, né, tá sentindo uma coisa focada em ataque, mas cara, no mais mesmo, é só o 5 primeiro que vale a pena, né, velho, e mais pelo fanservice, que eu acho que curte um Shurrei, curte um, o Agamundi também, agora o Loop, pelo amor de Deus, pô, vai vir o Loop até falar, chega, ano passado tem os mesmos Shurrei, quase no banner, Shurrei, Dordone e Loop, caraca, fio, eu lembro certinho, os caras sonando e tirando o Loop, contra o outro, mano, credo, cara, mas na moral, os mais usados, mesmo é o 5 primeiro ali, aí os 3 tão muito fero, cara, os 3, aí veio com algues a mais, todo banner tem ano, no meio de credo, pô, Loop era, Loop era, fio, imagina, deixar 5x5, meu Loop tá 5x5, né, Loop vagabundo, não tem como não, né, ó, primeiro step aqui vai ser um frisão, 3% de chance de vir por saída do banner, e 1% por fora, aí depois começa a gastar, né, 750, 250, 250, até chegar o step garantido aqui, vai aumentando a chance também, 4, 5, 6%, vai aumentando a chance também, na verdade o quarto step é interessante, né, cara, porque se brilhar, a chance de vir por fora, é até que, né, 0.5 só, cara, aí, se brilhar, você pode esperar o outro banner, aí, dependendo, aí o step 6 aqui, garante dos 12, né, o Yoko, o Yoko Yus, o que é que é? Bela, né, vela de reviver, e papapá, papapá, o 6 step é o mais interessante, 1100, é, orbs, né, até aqui, eu falei, Shinobis, um pouco confundido, missinamos com essa parte aqui, depois o 7 step vai ficar desse jeito aqui, então, 6% para a passagem estática, 2% por fora, sempre o 250 na lata, rapaziada, se quiser pegar os passagem vai ser meio embaçado, né, cara, e tem o Singal também, Singal também, que primeiro é free, e depois você vai gastando de 25, 20, 15 aqui, tá, depois chega o 7 step, só 25, mesmo a porcentagem, né, porém é single, vai vir um porcentagem por vez, tá, oh, ah, ué, novos personagens recebendo bônus na Epic Raid, do Toshiro, ó, rapaziada, bom dia, francesco, qual a sua nota para o banner, cara, o banner, cara, tipo assim, de 12, bom com vocês, metade, não está muito meme não, na moral, não está muito, muito meme não, mas, o dia está bem melhor, cara, primeiro solo, é o do, o Sajin, dia 12 de 1, dia 12 de janeiro, 4 horas da manhã, vai ter de 18, para 6, 7 dias, 6 dias, né, cara, o mais usável aqui na moral, para iniciante, isso é que serve, né, uma coisa e outra que serve, porque isso aqui é, dá um freeze 100% de resistência, no caso aí, a freeze, como link, esse daqui é, parminhas, parminhas de coin, e isso aqui é para a Good Quest, né, Good Quest, Killer Soul Reaper, Melee, é um boost, né, é um personagem que pode ser que ajude o boost, no caso aí, confere, pode ser que dá uma moralzinha para a galera aí, no caso desse Shad aqui, e o próprio Shadim para a PVP, focado em PVP, rapaziada, tá, ó, chega o Kanamek de 18, rapaziada, de 18 do 11, 18 do 1, 18 do 1 vai ter dia 24, 6 dias também, né, uma semana para cada solo, e o dele tá, ó, caraca, mano, caramba, vai ser o Farminhas, tá, Farma Drop de laranja, Farma Superport de laranja, Farma Aposte de laranja, Alto Farma vai ser uma delícia, grossão de movimento, skill nova, e mais, Frenzy mais 2, Drain, entendeu, gameplay top, então vai ser um personagem legal, aí temos aqui o Ginzeira, beleza, o Ginzeira que é focado para a Good Quest, é aquele capitão, né, ele é, ele é Ranch, foi o personagem focado, é, ataque de longe, então o cara que estiver precisando, pode ser que faça a boa aí, é um personagem bom, focado para a Good Quest, esse cara aqui, Sajin focado para a Good Quest também, Killer Hollow Melee, para quem não tiver alguma coisa aí, ele é muito bom para a Torre também, galera que não tiver personagem que lê desvio de Hollow, ele faz a boa também no último andar, lá da última Torre lá da, e tem o Pot também, mais um Pot que é o Grimmy Joe, focado, na verdade, ele é Killer No Affiliation, né, então pelo Killer, pode ser que ele vai ser na Torre também, em algum andar ou outro ali, e é um Pot, um cara, é um personagem interessante, eu gosto dele, cara, ele não tem dano, mas é um personagem que é legalzinho ter uma conta pelo Pot, né, e agora só no Toshireira, aquele lá daquele andar, eu dou um andar lá, dou um andar da negócio lá, ó, dia 24 do mundo vai chegar o do Toshirão, então, vai ter dia 30, beleza, então vai ser um mês inteiro focado nesses bancos praticamente, né, cara, e aqui temos o Toshireira, meu Deus, tá, tem a, nossa, então, pera aí, o Toshiro, vai ter o Gaude diferenciado aí, que assim que explode, ele 30% de cura, né, pra galera, acho que é só pra ele, será que vai curar ele ou a galera do time inteiro, rapaziada, não sei se é um bichão mesmo, ele vai ter Hill, né, vai curar, isso é certeza, mas depois que estoura o Gaude, estourando o Gaude 100% a mais de Berserk, vai arrebentar no, nossa, no do céu, fuiste também de 40% pra Strong, pra, fuiste também de 20% também, pra todos os ataques, inclusive sou bom, Bombard, Imaralda, pelo amor de Deus, cura só ele, beleza, ele vai auxiliar ele, ficar na vida cheia, porque o Gaude, digamos que, tá enchendo muito rápido, entendeu, então tá legal nessa parte, cara, tá legal, aí tem a, não é que a chama, é a Halibel, versão Arena, na Arena é boa, na Arena é boa, mas é só isso aí, rapaziada, pelo que eu saiba, né, pela filiação, pode ser que ajuda em andar de torre também, sem camão, tá, filiação de Arancar, mais padre, pode ser que ela ajude, então, nesse quesito aí, né, na torrezinha, Canamera, Canamera é full dropped, farminha de dropped, focado em ataque, eu não acho ele muito interessante não, mas eu uso ele por causa de farmar dropped, né, mas assim, é lindo, e tem o Itico também, que eu sou obrigado a falar, não é brincadeira, ele é, ele é preso mais dois, ele tem dois debuts também, mas, não vejo ninguém usando, cara, coitado, não serve pra quase nada, né, pela filiação e tal, pelo filho, pode ser que serve pra torrinho, a dar outra, mas, infelizmente, cara, eu não tenho como puxar saco dele, né, não vejo ninguém usando, cara, essa é verdade, e é isso aí, mano, finalizou os solos aí, cara, mas na moral, acho que o solo mais interessante aqui, em questão de utilidade, mano, eu acho que é o do Kanami, tá, a gente conhece, pode, né, os dois são pode, fora ele também, que vai formar tudo, praticamente, e é melhorzinho, cara, melhor solo, agora em questão de personagem mesmo, mais chamativo, que é o Toshiro, cara, o Toshiro tá realmente, rapaz, vocês tão falando a verdade, tá muito regaçante, cara, vai ter muito dano mesmo, cara, o Gauge vai encher rápido também, ele vai ter os skills muito rápido também, por causa que 30% lá da, da carga menos, entendeu, muito bom, cara, muito bom, é, o cara pra ser ruim na cartela de espírito, tem que ser ruim mesmo, esse jeito que é ruim, pior que, é complicado, cara, ele é preso mais dois, sabe, nessa parte, é um personagem diferenciado, né, mas, mesmo assim, questão de dano, questão de gameplay, é meio travadão, joguei com ele, é meio travadão, pensa, na moral, eu tinha falado do Kanami, que eu não queria muito ele, mas agora, depois de ver o kit dele, vai ser um farmingzinho insano aí, pra super forte e tal, aí, gameplay também insano, esse negócio de velocidade de movimento aí, pra colocar em auto-farma, vai ser legal testar, né, cara, então, eu quero os três, mano, agora, pra colocar na balança, que eu mais quero mesmo, que vai fazer, não sei, mano, acho que eu queria mais o Komamura, sério, porque eu gosto de TDP, mano, eu curto ficar jogando TDP, sabe, ficar mantendo o League e tal, e ele vai fazer muita boa, quero ver fritando o Rei e o Shad na pancada, entendeu, fora também o Jougran, esses caras em visibilidade, tá, o que mais, o Yamamoto, o Tsukishima também, eu quero ver arrebentar esses caras, né, vai ser legal, se for pra vir pelo banner principal, se vale ou não a pena, cara, eu acho que por seis, eu coloco o Grimmie Joe como personagem bom também, pra galera que tiver Soul Reaper, em caso, Killer, Soul Reaper, me link, entendeu, mas, tipo assim, vamos por seis de doze, 50% worth, dependendo, porque eu coloco, ah, cara, as duas são boas demais também, então, eu queria tirar, mano, não tem nenhuma das duas, velho, nenhuma das duas, Grimmie Joe, e o resto aqui, mano, é mais afiliação, Killer, pra torre, talvez que abra um Galho, Grid Quest, só, os três novos aqui, são top, mano, e oi ki, velho, oi ki, cara, oi ki, oi ki, é, é, se morar agora, pessoal, eu vou querer se morar, na, e oi ki, e oi ki, Tchau.